Vai cagar, vai! Não, pode olhar não. Pode olhar só. Uau! Uau, depois! Toma! Nossa, velho! Se eu sair, tá muito virolando. Deixa eu ver. Aí, mãe, aí, tava bem assim amanhã. Tem o pico que tá saindo? Aí, como é que ele dá o medo, ó. Já assim? Já. Mãe, fila, não. Eu cortei assim dentro. Eu tô com esse. É, o papel é esse do Raquel. É, o papel é esse do Raquel. Não, não, não. Bora, a gente tem farinha, né? Vai, vai. É, doido. Já faço jogar meus cabelos. É, o papel é esse do Raquel. É, o papel é esse do Raquel. É, o papel é esse do Raquel. Por favor, tá fora? Ó, ó. 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 Não tem nada. Ah, porra, velho. Quebrou o osso, hein? Se eu marco o meu pé do tipo, ele sempre foi. Vai, agora ele tá demais. Vai, agora tá. Vai, vai. Camelo. Camelo. Oh, Johnny. Ele já tem uma boa força. Johnny, mais pai, hein, papai? Eu vou vir. Ele já tá meio picado. Ah, vai ali, ah! 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 Ah, vai ali, ah!